Nós, brasileiras e brasileiras, nos tornamos mais fortes quando respeitamos e valorizamos essa diversidade. Por isso, o Brasil que nos orgulha é um Brasil que reconhece a música e a sensibilidade das irmãs cantoras de Campina Grande, Pororoca, Maroca e Indaiá. É o Brasil de Mestre João Grande e de Mãe Bete de Oxum, que sabe valorizar suas tradições e sua origem africana e que se insurge contra todo tipo de preconceito, intolerância e racismo. É o Brasil pelo qual lutam Ailton Krenak, Sônia Guajajara, Davi Kopenawa e Uruu Meninak, que respeita e valoriza a cultura indígena e se compromete com a preservação de seus valores e dos seus costumes. Queremos um Brasil que valoriza a rica produção popular, como nos mostrou Rolando Boldrin, assim como nós também admiramos o piano refinado de Adilson Godoy. Nos inspira o Brasil que protege suas crianças e seus jovens, dando-lhes oportunidades, como faz César e La Roca. Nos emociona o Brasil que preserva seu patrimônio e trabalha para que seja usufruído por todos, como fazem José Rui Mourão, Ítalo Campio Fiorito, a Comissão, Guarani e Uirupá, Paulo Herkenhoff, o Centro de Memória do Circo, Vera Tostes e Nied Guion. Nossa esperança no Brasil cresce com o teatro da tribo de atuadores e de Antônio Araújo, com a dança de Eva Schrum, com os filmes de Walter Carvalho e os textos de Aldir Schli, com o trabalho da Casa de Cinema de Porto Alegre, de Luiz Humberto e de Vanisa Santiago, com a música de Daniela Mercury. Todos vocês nos fazem entender melhor o Brasil. E aí E aí Obrigado.